Bom dia, eu sou a doutora Marília e estarei apresentando o webinar de hoje que tem como título Fotocatálise, reações promovidas pela luz. Para uma melhor compreensão do que será abordado nessa apresentação, ela está dividida em uma introdução, em seguida uma discussão sobre os processos fotofísicos, mecanismos da reação fotoquímica, fotocatalizadores, aplicações e, por fim, as considerações finais. A fotossíntese é um dos processos mais antigos e conhecidos e, como o próprio nome diz, fotocatalizado. Ou seja, na presença de luz solar e do pigmento, plantas e algas são capazes de absorver energia que é direcionada para a síntese de outros compostos. Esse processo, altamente eficiente, utiliza a luz solar e serviu e serve de inspiração para a utilização da luz como promotora de reações químicas. Parte dessa inspiração foi relatada há mais de um século pelo químico Diácuo Siamiciano, que propôs uma indústria química ambientalmente mais responsável, incentivando a substituição de processos sintéticos convencionais por reações fotoquímicas promovidas por radiação visível, utilizando uma fonte inesgotável de energia, que seria a luz solar. Um dos desafios da síntese fotoquímica é a tendência da maioria das moléculas orgânicas de não absorverem fóton no espectro do visível, e sim apenas em radiações mais energéticas, como, por exemplo, a radiação UV. Então, havia necessidade de que pelo menos uma molécula fosse capaz de absorver essa energia e transmiti-las para dar início ao processo catalítico. Assim, a fotocatálise pode ser definida como uma mudança na velocidade de uma reação química ou sua iniciação sob a ação de radiação ultravioleta visível ou infravermelha na presença de uma substância, o fotocatalizador, que absorve luz e está envolvido na transformação química dos componentes reacionais. Quando uma molécula absorve luz, ela produz um estado eletronicamente excitado, é tipicamente a promoção de elétron para um nível de maior energia, que vai do estado fundamental singleto para o estado excitado singleto. Dependendo da energia da radiação eletromagnética, uma faixa de diferentes estados excitados são acertados, mas em pico segundo todos os estados excitados eles voltam para o nível excitado singleto mais baixo e a partir de então a molécula pode voltar para o seu estado fundamental através de processos radioativos e não radioativos. Radioativos quando eu tenho emissão de luz e não radioativos quando eu não tenho essa emissão de luz. Então, por exemplo, o decaimento do estado excitado singleto para o S0 pode acontecer através de fluorescência, evento radioativo, ou não radioativo, que é a conversão interna. A molécula também pode, o decaimento também pode acontecer indo do estado excitado singleto para o estado tripleto e esse processo é chamado de cruzamento intersistema. Do estado tripleto, ela pode decair através de um decaimento radioativo, que seria a fosforescência, ou através de um decaimento não radioativo, que é o que de fato, os decaimentos não radioativos, que são os de fato que interessam para as reações fotoquímicas. Mas o que é bastante relevante é que esse decaimento do estado tripleto ele é mais demorado, o tempo de meia-vida é maior, o que possibilita a participação dessa molécula em reações bimoleculares. Então, ao se pensar em parâmetros ideais do fotocatalizador, da molécula que absorve energia, o ideal seria que ele tenha um tempo de meia-vida dos estados excitados longos e um rendimento quântico alto, que seria, porque esse rendimento, na verdade, ele expressa a eficácia com que os fótons absorvidos são utilizados pelo sistema. A reação fotoquímica, ela pode ocorrer por dois mecanismos distintos. A excitação direta, no qual o reagente absorve o fóton, ele é promovido por um estado excitado, e nesse estado excitado ele apresenta propriedades químicas diferentes e pode sofrer um rearranjo ou uma decomposição, levando à formação de um outro produto, de uma outra molécula. Já na fotossensibilização, os substratos, eles não podem absorver essa energia. Na verdade, uma molécula, um sensitizador, também chamado de catalisador, absorve, é excitado, vai para o estado eletronicamente excitado e transfere essa energia para os reagentes. E, ao final, ela volta para o seu estado fundamental. E, na verdade, são esses mecanismos de fotossensibilização, porque, de fato, existe a presença do fotocatalizador, é que interessam para as reações fotocatalizadas. A fotossensibilização, ela pode acontecer por transferência de energia, no qual o catalisador, ele transfere energia, o catalisador, após absorver energia, ele transfere essa energia para o reagente. Ela pode acontecer também por transferência de hidrogênio, depois, o fotocatalizador, depois de excitado, ele recebe um hidrogênio do reagente, gerando um radical. E, também, essa fotossensibilização pode acontecer por transferência de elétron fotoinduzido, no qual o catalisador, no seu estado excitado, ele reage com a molécula, podendo tanto transferir um elétron para ela ou receber um elétron dela. Essa sigla PET, ela refere-se ao termo fotoindústria de eletron transfer, que é utilizado para... Esse é um termo utilizado para se referir ao processo global. Desde o momento que o fotocatalizador absorve energia, é excitado, transfere para a molécula e volta a ser o estado fundamental ao final do processo. As reações que se processam por esse mecanismo de transferência de elétron fotoinduzidas também são chamadas de reações fotorredoxas. Nessas reações de transferência de elétron fotoinduzida, o fotocatalizador ativado, ele pode reagir com espécies doadoras ou com moléculas aceptoras. Bom, o fotocatalizador, no seu estado excitado, utilizando transferência de elétron fotoinduzida, ele pode reagir com moléculas doadoras e aceptoras por dois ciclos distintos, um ciclo oxidativo e um ciclo redutivo. Então, no ciclo redutivo, o fotocatalizador, ele transfere um elétron para uma molécula aceptora e, em seguida, ele recebe um elétron de uma molécula doadora voltando para o seu estado fundamental. Já no ciclo redutivo, o fotocatalizador, ele funciona como um agente oxidante num primeiro momento, recebendo um elétron da espécie doadora e, em seguida, ele transfere, age como transferindo um elétron para a molécula aceptora voltando para o seu estado fundamental. Os fotocatalizadores que têm sido utilizados nessas transformações são, em geral, complexos metálicos polipiridínicos, principalmente de rutênio e irídio, apesar de outros metais já terem sido reportados, complexos de outros metais já terem sido reportados para essas reações fotocatalizadas, como ouro e cobre, e também os corantes orgânicos. Esses compostos agem pelos mecanismos que foram apresentados, por mecanismos de transferência de energia e transferência de elétron, e esses compostos são hábeis a absorver radiação na região do visível e formar nessa radiação não tão energética compostos excitados altamente reativos. E, assim como um catalisador deve ser, eles apresentam estabilidade nas condições reacionais. O complexo de irídio, dentro dos catalisadores metálicos, complexos metálicos polipiridínicos, o irídio PPY3 é um dos mais comumente utilizados. Ele tem o máximo de absorção na região do visível e o processo de formação do estado excitado é denominado como processo de transferência de carga metal ligante. Nesse processo, o metal é oxidado e o ligante é reduzido. Esse complexo possui um tempo de meia-vida do estado excitado bastante longo, o que é importante, então, para processos de reações bimoleculares, para ele ser capaz de ativar o reagente durante a reação. E, além disso, ele é um bom tanto agente redutor como agente oxidante. Já o complexo de rutênio, o PBY3, também é um composto, é um catalisador metálico bastante utilizado, que absorve também na região do visível. Ele tem o máximo de absorção em 452 nanômetros e ele também possui um tempo de meia-vida do estado excitado longo, um pouco menor que o catalisador de irídio, mas também longo o suficiente para promover as reações bimoleculares e também funciona tanto como agente oxidante, como um agente redutor. Esses são mais alguns exemplos de fotocatalisadores metálicos centrados nos metais irídeos e rutênios, que são disponíveis comercialmente e que são utilizados para as reações foto. Já uma outra classe de catalisadores são os fotocatalisadores orgânicos. Esses fotocatalisadores aqui foram subdivididos em classes e são geralmente compostos aromáticos altamente conjugados. Dentre esses aqui que foram apresentados, a eosina e o mesetilacridínio, eles se destacam dentre esses fotocatalisadores orgânicos, sendo amplamente entregados nas reações tanto fotorredox quanto de transferência de energia. Desde 2007, 2008, é crescente o número de publicações na área de fotocatálise. E esse crescimento ele continua acontecendo de maneira bastante expressiva e algumas aplicações elas foram selecionadas e na verdade divididas de acordo com o mecanismo de fotossensitização. Então, por exemplo, fotocatalisa por transferência de energia, por transferência de hidrogênio e por transferência de elétrons. Nessa metodologia, o rutênio BPY3 foi utilizado como um catalisador de transferência de energia após ele ser excitado sobre radiação de luz visível. Essa transferência de energia aconteceu após a complexação da hidroxishalcona com ácido de Lewis e essa complexação causou uma diminuição no gap entre o estado singleto e tripleto da shalcona que possibilitou então energia suficiente, possibilitou um gap de energia suficiente para que o catalisador fotocitado pudesse então transferir essa energia para o sistema. Essa transferência de energia deu origem a um composto 5, que foi um bi-radical, que pôde então reagir com a olefina e a partir de então, por um mecanismo passo a passo, deu origem à formação do ciclobutano. Empregando o mesmo princípio da cicloadição anterior, mas porém agora utilizando um ácido de lioesquiral, diaria os ciclobutanos eles foram sintetizados, aplicando aquela metodologia em rendimentos bastante variáveis e bons excessos enantiométicos. Já nesse caso, a transferência de energia, ela foi utilizada para ativar um catalisador fotorredox. Essa associação, ela possibilitou acessar um catalisador com alto potencial redox, que é o pireno, porém que não absorve na faixa do visível. O rutênio BP3Y, apesar de ele também ser um catalisador fotorredox, ele não é suficiente, ele não tem potencial redox suficiente para clivar, por exemplo, ligações carbono-halogênicas. Então, esse radical, ele na verdade absorve, esse fotocatalisador, na verdade absorveu energia e canalizou essa energia para a excitação de uma outra molécula, o pireno, que após redução se transformou numa espécie altamente redutora, que poderia então fazer a clivagem dessas ligações. Essa associação, então, entre o pireno e o rutênio BP3Y, ela foi utilizada, então, para fazer a clivagem de ligações carbono-halogênicas. Esses aletos de arila, eles não são capazes de absorver na luz do visível, e muito menos ter essa sua ligação clivada. Então, tanto aletos de arila quanto pseudo-aletos, no caso do trifatos, eles foram ativados, tiveram a sua ligação ativada para a formação de ligações carbono-carbono, carbono-heteróatomo, carbono-carbono com heterocitos e carbono-heteróatomo. Então, na verdade, essa associação, ela possibilitou a excitação do pireno na faixa do visível e funcionalização desses aletos de arila. Olhando para o ciclo catalítico, após a excitação pela luz, o rutênio BP3Y, ele pôde transferir a energia para o pireno, levando esse pireno para um estado excitado, e em seguida, esse pireno, ele reagiu com um doador de elétron, que no caso foi a de hidro, diz o propio etioamino de pé. Agora, esse ânion, esse ânion radical, no seu estado fundamental, ele se tornou uma espécie altamente redutora, que foi capaz de clivar de maneira redutiva a ligação carbono-heteróatomo, dando origem ao radical aril. Esse radical aril, então, ele pode ser interceptado por heteroarenos para dar origem ao produto de interesse, mas também reações laterais, como, por exemplo, reações laterais como a reação dele com o doador de elétrons de pé, por exemplo, poderia dar origem ao anel aromático, que seriam subprodutos da reação. Já o mecanismo, uma outra maneira de, um outro mecanismo de fotocatálise, é o mecanismo por transferência de hidrogênio. E esse mecanismo, ele pode ser exemplificado na deidrogenação de álcoois, tanto de álcoois quanto de olefinas, mas esse exemplo em questão que eu trouxe é de hidrogenação de álcoois. Para esse sistema, o catalisador, após ser ativado sobre radiação, ele, na sua forma ativada, ele foi capaz de abstrair um hidrogênio do álcool, dando origem a esse radical. Esse radical, então, ele sofreu a segunda abstração de átomo de hidrogênio, a segunda RAT, para formar acetona. Esse sistema, ele foi realizado, esse sistema, ele foi possibilitado através da associação de dois catalisadores. O catalisador de tungstênio, que após ativação, possibilitou a formação de, após ativação, possibilitou a abstração desse hidrogênio, e depois um co-catalizador de cobalto, que foi responsável pela segunda abstração de hidrogênio, dando origem ao composto. Mudando para a catálise agora, por transferência de elétrons, mudando para um outro mecanismo de fotossensitização, a metodologia que está sendo apresentada aqui, ela foi desenvolvida para dar origem a radicais alquídeos. Então, essa geração de radicais, ela foi, ela partiu de aminas secundárias. Essas aminas secundárias, elas poderiam ser ativadas através da reação com sais de perilho, através de uma condensação com sais de perilho, dando origem a esses intermediários aqui. Esses intermediários são também chamados de sal de katritsky. Esses sais de katritsky, quando na presença de catalisadores, de fotocatalisadores, catalisadores de irídio, no caso, e radiação visível, eles foram reduzidos, dando origem ao radical de hidropiridina. Esse radical de hidropiridina sofreu fragmentação. E essa fragmentação, ela foi, ela teve como força motriz a rearomatização da neopiridina, dando origem, então, ao radical alquídeo. Bom, então, os sais formados, baseados, os sais de katritsky formados, eles foram radicais alquídeos cíclicos, de cadeia aberta, e também heterocíclicos. Eles reagiram, eles foram eficientes na reação com isoquinolinas, com quinolinas e também com imidazofiridinas e fenantridinas. Essa metodologia, ela utilizou LED azul, uma potência de 5 watts, e após 48 horas de reação, esses compostos, eles foram obtidos em bons rendimentos. Agora, a geração de radicais alquídeos um pouco mais complexos, ela foi possibilitada utilizando aminoácidos como materiais de partida para a síntese dos sais de katritsky. Esses radicais alquídeos mais elaborados, eles são bastante eletrofílicos. No entanto, eles reagiram muito bem com sistemas com heteroarenos ricos em elétrons. Então, possibilitando uma utilização de uma fonte de um substrato de fonte renovável, que seria o aminoácido, reagindo então com sistemas endólicos, heteroarenos, ricos em elétrons. A catálise por transferência de elétrons, ela não tem sido aplicada sozinha, mas também associada com outros tipos de catálise, como, por exemplo, a organocatálise. Uma das primeiras aplicações foi desenvolvida da catálise fotorredox na organocatálise, ela foi desenvolvida por David McMillan, em protocolos de alfa-funcionalização de aldeídos. Então, utilizando diferentes modos de ativação dos organocatálisadores, em conjunção com o catalisador fotorredox. Esse organocatálisador, ele poder, além de transferir quiralidade para o sistema, ele também teria a função de facilitar, de gerar intermediários que facilitariam a transferência de elétrons. Então, nesse sistema, novamente, o catalisador de rutênio, BP3Y, foi utilizado. E esse catalisador, sob radiação visível, ele foi para um estado excitado. E esse intermediário, então, de alta energia, remove a enamina, remove um elétron da enamina gerada, de uma enamina. E essa enamina, na verdade, ela é gerada pela condensação da imidazolina com o aldeído. E, na verdade, essa enamina, no início, ela age como um doador de elétrons de sacrifício. Essa espécie de rutênio, então, altamente redutora, é capaz de promover a clivagem da alfa-bronocetona para dar origem a esse radical. Bom, esse radical, então, ele reagiu com a enamina, formada também através da condensação do catalisador com o aldeído. E agora essa enamina entra no ciclo catalítico, dando origem a esse radical, dando origem a esse radical, que após ser oxidado, ele dá origem ao intermediário imínium assimétrico. Esse intermediário imínium, então, sofre hidrólise, liberando o produto 1,4 de carbonilado e regenerando o catalisador. Essa metodologia, ela também não foi, ela foi aplicada não somente para a alfa-alquilação, mas também para a inclusão de sistemas de radicais flora-alquila, benzila, ciano-alquila e carbamoila nessa posição alfa-aldeído. Uma outra combinação de catálise fotorredox foi com a catálise metálica. E essa combinação, ela veio como uma possibilidade na expansão do escopo utilizado nas tradicionais reações de acoplamento cruzado. Por exemplo, realizando acoplamentos entre carbono SP2 e carbono SP3. Então, a catálise fotorredox, ela seria responsável, então, pela ativação de nucleófilos não tradicionais dos acoplamentos cruzados. Já a utilização do níquel como metal vem em parte da habilidade dele de acessar estados de oxidação mais altos e da capacidade reduzida de ele sofrer beta-eliminação de hidreto. Então, aumentando assim a eficiência dos protocolos de acoplamento de carbono SP3. Existem alguns compostos que são precursores, então, dos fragmentos SP3. E eles estão representados aqui nesse quadro, que são, por exemplo, os sais, os órgãos borato de potássio, de flor borato de potássio, ácidos carboxílicos, alguns catecolatos e de hidroquiridines. Esses compostos, após sofrer uma clivagem oxidativa, eles dão origem a radicais centrados no átomo de carbono. Bom, então, esse ciclo catalítico para esse acoplamento SP2 e SP3, ele foi iniciado utilizando um catalisador de irídio, que após excitado na presença de luz visível, promoveu a clivagem oxidativa do precursor de radical, então, se fosse um ácido carboxílico, no caso, uma descarboxilação, dando origem ao radical alquímico. Concomitantemente a isso, o níquel, a espécie, o catalisador metálico de níquel, sofreu uma adição oxidativa, dando origem a essa espécie de níquel 2, que após sofrer, que depois teve o radical alquímico incorporado na sua estrutura, e após essa incorporação, ele deu origem ao produto e liberou uma espécie de níquel 1, que após uma combinação com o irídio redutor, o níquel 0 foi recuperado e o irídio também oxidado, voltando para o ciclo catalítico. Utilizando essa associação de catálise fotorredox e catálise metálica, uma outra estratégia foi desenvolvida para oxi e aminoarilação de auxílios. Nesse caso, agora o catalisador metálico foi o ouro, e ele possibilitou essa oxi e aminoarilação de alcenos, utilizando como precursores de radicais os sais de areno diazônico. A dificuldade de adição oxidativa entre o ouro e os aletos de arila, ela foi contornada pela catálise fotorredox. Porque a catálise fotorredox, ela possibilitou a geração desse radical ariu, a partir de um sal de areno diazônico, provendo uma rápida reação com a espécie de ouro 1, possibilitando a formação dessa espécie de ouro 2. Essa espécie de ouro 2, então, ela foi em seguida oxidada pelo mesmo catalisador fotorredox, dando origem a uma espécie de ouro 3, que está aqui no ciclo catalítico. Essa espécie oxidada, então, rapidamente se liga ao sistema pi, e, em seguida, ocorre a ciclização, a regeneração do catalisador e a formação do produto. Bom, a utilização de luz solar, ela se mostrou eficiente em promover reações de ciclo adição 2 mais 2, é dia nona, na presença de um fotocatalisador de rutênio também, e associado com um ácido de lixo. Na ausência da combinação desses dois catalisadores, então, do catalisador fotorredox com o ácido de lixo, a reação não ocorreu, mesmo após a exposição de longos períodos à luz do sol. Essa metodologia também, ela mostrou ser essencial para a ocorrência dessas reações, a presença de isopropil etioamina. Nessa metodologia não foi observada nem esomerização dos substratos, e também foi observada a ausência dos produtos de homodimerização. Bom, a dependência da utilização de dipea, ela, na verdade, indica que o ciclo catalítico, ele não é iniciado pela espécie de rutênio 2 mais, e sim pela espécie de rutênio na sua forma reduzida. Então, de acordo com a proposta dos autores, o catalisador de rutênio, após ser ativado na presença de luz visível, ele poderia, então, ser reduzido pela base, dando origem a uma espécie de rutênio mais altamente redutora. E agora sim, ela poderia, então, reduzir a enona ativada na presença do ácido de lixo. E após, então, a geração do radical, a reação com o outro alceno, dando origem ao produto ciclizado. O fotocatalisador orgânico mesitilacridíneo, ele foi associado agora com uma espécie doadora de elétrons. Então, até agora, nós mostramos a maior parte das reações fotorredoxas ocorrendo com os catalisadores metálicos. Essa é uma aplicação da utilização do mesitilacridíneo, que é um agente oxidante altamente potente. Bom, então, esse fotocatalisador, o mesitilacridíneo, ele foi associado numa catálise com uma espécie doadora de hidrogênio. E nessa metodologia em questão, para a hidrofuncionalização de alcenos anti-Markov e Minikov. Nesses trabalhos aqui, que são desenvolvidos principalmente pelo professor Neisvitz, esses pesquisadores, na verdade, eles exploram a reatividade do cátion radical, exploram a reatividade do cátion radical olefina, para dar origem, tanto através de ciclizações intramoleculares de alioamidas, para dar origem a oxazolinas, quanto em reações intermoleculares de olefinas e ácidos carboxílicos. Na maioria dos casos, esses sistemas utilizam, como doadores de hidrogênio, o tiofenol. Bom, como eu disse, o mesitilacridíneo é uma espécie altamente oxidante. Então, nessas hidrofuncionalizações, o que acontece é que o mesitilacridíneo oxida a olefina, dando origem a esse cátion radical olefina, que após reagir com o nucleófilo, dá origem a um outro radical, e após transferência do átomo de hidrogênio, dá origem ao produto. Existe, deve haver, na verdade, uma seleção cuidadosa desse doador de hidrogênio, porque ele deve facilitar essa rápida transferência para o produto formado, para que esse radical não seja interceptado no meio, pela outra espécie radical gerada. E também, esse doador de hidrogênio, o radical gerado, deve ser uma espécie capaz de reduzir, desculpa, capaz de oxidar o mesitilacridíneo, para que ele volte ao ciclo catalítico. Em relação à catálise fotorredoxa simétrica, algumas estratégias iniciais para a obtenção de um produto após uma reação fotorredoxa de maneira simétrica, elas foram desenvolvidas, mas, na verdade, elas combinavam dois tipos de catálise, como nós vimos no exemplo anterior, que combinava a organocatálise com a catálise fotorredoxa. Mas, nessas metodologias, dois catalisadores eram utilizados para uma única transformação. Bom, então, levando-se em consideração, pensando um pouco sobre os catalisadores, tanto fotorredox, quanto os catalisadores para sínteses assimétricas. Então, levando em conta esses catalisadores, o catalisador fotorredox, ele é um complexo de metal de transição. Assim como os complexos, assim como os complexos metálicos assimétricos, eles são utilizados também para a síntese assimétrica, para o controle da estereotipa. Então, assim, o grupo do professor Magers combinou essas duas características desses dois catalisadores. Então, combinando essas características, eles desenvolveram um catalisador fotorredox assimétrico, que possuía um irídio, na sua forma octaédrica, ligado de maneira bidentada, ligado com dois ligantes bidentados, e duas acetonitrilas. Essas acetonitrilas, elas poderiam facilmente liberar o centro metálico, que ainda poderia agir como um ácido de lixo. Esse catalisador fotorredox assimétrico, ele foi empregado, ele foi aplicado, na alfa-funcionalização de acil-imidazóis, utilizando brometo de benzina. Os rendimentos para essas reações foram excelentes, assim como o excesso enantiomérico. Então, e em curtos tempos reacionais, porque muitas vezes as reações fotorredox, elas têm um longo tempo reacional, e no caso, essa metodologia possibilitou o acesso a essas estruturas de uma maneira bastante eficiente. Bom, então, aqui no caso, o ciclo catalítico para obtenção daquelas estruturas, ele inicia-se pela coordenação do acil-imidazol, tanto pelo nitrogênio, quanto pelo oxigênio, com o catalisador de irídio, de maneira evidentada, gerando esse intermediário 1. Esse intermediário 1, após desprotonação, gera esse enolato 2, e em seguida, esse enolato 2 tem um radical adicionado para a geração do intermediário 3. E esse radical gerado, ele é gerado pelo mesmo catalisador, concomitantemente à formação desses intermediários. Essa é a etapa determinante para a formação do centro. Bom, após isso, então, o catalisador que deu origem ao radical, ele é, ele oxida a espécie 3 para dar origem ao intermediário 4, que libera o produto, e o catalisador volta para o sistema para continuar entrando em novos ciclos. Esse mesmo princípio, então, utilizando esse tipo de catalisador, ele foi utilizado na alfa-triclorometilação de acil-midazóis e também de acil-piridinas e quinolinas. Então, o mesmo princípio foi utilizado, bons rendimentos foram obtidos e bons excessos enantioméricos também. Bom, para saber, então, um pouco mais sobre fotocatálise e mais detalhes sobre os exemplos mostrados, além das referências que foram mostradas nos slides, excelentes revisões têm aparecido na literatura. publicadas principalmente pelo grupo do professor I1, professor Macmillan, Nicevitz, Glórios, eles são os pesquisadores que têm mais publicados nessa área. Então, mais informações, vocês podem acessar essas revisões. Além disso, no ano passado, o Accounting Chemical Research, ele destinou um volume da revista só destinado à catálise do fotorredox. e esse ano o Eurojoc destinou também um volume somente destinado a esse tema. Bom, então, o que a gente pode concluir sobre esse tema? Fotocatálise. Então, assim, um grande aumento no interesse de fotoquímica em fotocatálise por parte dos órgãos sintéticos tem acontecido nos últimos anos e, em parte, é pelo fato de eles reconhecerem que aqueles mesmos complexos capazes de converter luz do Sol em potencial eletroquímico, eles podem também ser utilizados para catalisar reações orgânicas que são iniciadas principalmente na faixa do visível. Então, evitando radiações altamente energéticas como a radiação UV. Essas reações, elas podem ser realizadas, por exemplo, utilizando lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LEDs ou mesmo a luz do Sol que é uma fonte inesgotável e limpa de energia. Por isso, o fóton, ele pode até ser candidato a um excelente reagente verde, um reagente verde ideal. Uma vez que ele pode substituir, por exemplo, a utilização de reagentes tóxicos que eram utilizados na química de radical para dar origem a outros tipos de radicais. Agora, olhando especificamente para as transformações, a fotocatálise, ela possibilita acessar intermediários reativos únicos, assim, que não são possíveis de acessar entregando, por exemplo, uma química utilizando o par de elétrons por si só. Além disso, o catalisador, a utilização do catalisador e o emprego de uma radiação menos energética, então, não utilização mas somente de uso V e sim de radiação visível, ela possibilita um controle maior na geração dos intermediários reativos, evitando, assim, a degradação dos substratos e a alta geração de subprodutos. Algumas desvantagens, dentre algumas das desvantagens, a gente pode citar, então, por exemplo, o custo ainda de catalisadores metálicos, apesar de já existirem protocolos para a ciência desses catalisadores relatados na literatura, e ainda assim há uma dificuldade para a aplicação em processos industriais, mas isso necessitaria, exigiria o desenvolvimento de reatores mais específicos para que eles pudessem, porque o problema seria, então, a luz alcançar o interior dessas reações e em processos industriais esse volume é muito maior. bom, eu gostaria de agradecer ao CERSUSKEM, a FAPESP, a GSK, a UFSCar e ao professor Márcio Paixão. Eu gostaria de dizer que agora eu estou disponível para eventuais esclarecimentos e dúvidas. Bom, a professora Alene perguntou sobre o que temos que enfrentar para que a fotocatálise possa ser uma ferramenta comum nos lábios de síntese. eu acho que ainda falta um pouco de eu acho que nos laboratórios de síntese do Brasil porque nos laboratórios de síntese do mundo todas as pessoas estão fazendo mesmo aqueles grupos que não estão que não tem a fotocatálise a fotoquímica como linha de pesquisa. eu acho que talvez no Brasil ainda falta um pouco de divulgação em relação à utilização porque o aparatos para utilizar reações para realizar as reações são extremamente simples. É necessidade de uma lâmpada os organocatalizadores os fotocatalizadores que podem ser utilizados existe numa faixa de preço bastante variável então eles podem ser acessíveis eu acredito por qualquer grupo de pesquisa então eu acredito que talvez falte um pouco de um espírito de se aventurar a entrar nessa área. Oi Matheus Bom, o Matheus perguntou qual a quantidade média de catalizadores e organos metálicos é possível recuperar? Bom, quando se trabalha com catálise homogênea nós não temos a recuperação de catalizador mas nós utilizamos eles numa quantidade de 1% até 5% que é uma quantidade bastante baixa mas já existe a catálise heterogênea esses catalizadores esses fotocatalizadores suportados então que possibilitaria um reciclo maior. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a gente encerra por aqui muito obrigada. tchau, tchau. tchau. tchau.